Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karina, do Joaquim Giraldi. Estou hoje aqui, em nome de toda a equipe do Joaquim, para dizer para você, aluno, que nós estamos com muita saudade e não vemos a hora de estarmos juntos novamente. Mas, enquanto esse dia ainda não chega, é preciso que vocês mantenham a rotina de estudos aí em casa. Nós sabemos que é bem diferente e é mais difícil ficar em casa e fazendo as atividades sem a ajuda do professor de forma imediata. Mas, quero dizer para vocês que vocês não estão sozinhos, que vocês podem sim conversar com nós, professores, usando a ferramenta tecnológica, celular, WhatsApp e por vídeo. Se você não tem internet, não fique preocupado. Nós, professores, também estamos disponíveis via telefonema, ligações, certo? Nós estamos aqui para ajudar vocês. Tudo que vocês precisarem, qualquer dúvida, não tem sido fácil para a gente também. Nós estamos com muita saudade de vocês. Ah, pronto, então. Nossa, estou com muita saudade. Não posso falar muito, senão eu choro. Mas, eu espero que vocês estejam conseguindo fazer as atividades. Todas as atividades que nós estamos enviando para casa foram trabalhadas na escola antes do fechamento. Então, nada mais é do que uma revisão. A professora não vai dar conteúdo novo. Nós vamos estudar aquilo que nós já vimos lá dentro da sala de aula, ok? Eu me coloco à disposição para tirar dúvidas. Vocês podem contar conosco sempre. Não só comigo, professora Karina, mas com todo mundo, toda a equipe de profissionais do Joaquim Giralde. Nós estamos aqui, um pouco longe, né? Afastados de corpo, mas nós estamos unidos em pensamento e em oração. Para que tudo isso acabe logo, que nós retornemos às nossas atividades. Certo? Um beijo, fiquem com Deus, façam a atividade, tirem dúvidas. Se não entendeu, não tem problema, mas perguntem, tá bom? E pais, eu agradeço desde já por dar o feedback, né? Por dar esse retorno, por mandarem fotos, vídeos dos alunos na atividade. Vocês não sabem como é importante para a gente ter esse retorno. Muito, muito obrigada. Um beijo e até logo, se Deus quiser. Um beijo e até logo, se Deus quiser.